Mas o que meio que aconteceu ali com o Bonho do Malandro, o que depois tu saiu ali, o que realmente aconteceu com a banda? Depois que eu saí, eles ficaram lá, botaram outros cantores lá, entrou uns dois, três cantores. Aí, eu não acompanhei mais os trabalhos, né? Ficou um pouco de lado lá, eles pararam um pouquinho. Querendo ou não, a cabeça da banda era tu, né? Eu lembro que aquele DVD... É, sempre, sempre a coisa fica mais fácil pro cantor, né? Aquele DVD que você... não sei onde foi aquele DVD, velho. Foi Boa Vista do Tupi, lá perto de Itaberaba, Rua e Barbosa, lá na Chapada Diamantina. Voltar aqui de gente que DVD... Foi um DVD massa. Vira e volta e eu vejo aí nos aplicativos a galera botando aí, velho. Com certeza, até hoje o povo manda muito pra mim aí. Hoje, você cantando aqui no Bonho do Malandro, o povo sempre manda, né? Se chegasse futuramente o convite pra tu voltar a fazer as antigas no Bonho do Malandro, tu voltaria? Olha, hoje eu tô em outra vibe, né? E outros projetos, né? Com o Bonho dos Playboy, graças a Deus, uma banda que já é super conhecida aí no Brasil todo, graças a Deus. Inclusive, esses dias o Júnior me fez até um convite. Que Júnior, Júnior? O Júnior, que era sócio do Renido lá do Bonho do Malandro, na época da produtora, que ele trabalhou muito comigo lá. Júnior me fez o convite e o povo tava pedindo muito o Bonho do Malandro pra ele, pra gente fazer alguma coisa juntos, né? E aí você... Aí ele falou, você não quer fazer não um TBT aí, um show de TBT especial? Eu falei com ele que no momento agora também tava meio puxado pra mim fazer esse projeto, porque eu tô fazendo esse DVD novo. A gente tá em outra vibe, então tem uns compromissos, tem agenda pra tá cumprindo, não é fácil, né? É que você vai gravar um DVD aqui em São Paulo agora, né? Com certeza, agora dia 22 de outubro. Vai ter alguma participação nesse DVD? Vai ser top, vai ser bom demais. Olha, vai estar participando o meu amigo Nelson Nascimento, o rei da pisadinha. Vai estar participando o meu amigo Júnior do Trem Bala. Meu amigo Caio Costa, Vítor e Marcel. Deixa eu ver quem mais aqui. As Patroas do Piseiro. Vai ter Júnior Almeida. Uma turma boa, né? É muita gente. Interessante. Mas aí depois que tu saiu do Bonho dos Malandros, tu falou que... Ah, também, João Falcão, o rei da Cacimbinha. Vai estar gravando junto com a gente também, na mesma noite lá. Massa demais. Mas aí depois que tu saiu do Bonho dos Malandros, tu foi lá e criou o Bonho dos Playboys. Aí na época que eu saí do Bonho dos Malandros, um amigo meu lá de Rafael Jambeiro, chamado Marcelo Magalhães, um cantor de Arrocha aí. Ele trabalhou muito comigo. Marcelo vendia CD na banda, me ajudava a me divulgar. Aí Marcelo falou assim, mas eu tenho uma sugestão de um nome aqui, massa. Bonho dos Playboys. O que você acha? Eu falei, ah, Marcelo, eu gostei. Bora gravar? Bora. Tiramos o repertório. A gente foi para o estudo de Ademir lá em Candeias. Ademir é onde grava Silvano Salles. Não sei. O homem é estourado lá na região. Aí fui lá, fiz esse CD do Bonho dos Playboys. Começou a aparecer também, graças a Deus. Me ajudou bastante. Mas que ano foi que o Bonho dos Playboys, na verdade, começou com o solo mesmo que é no Bonho dos Playboys? O Bonho dos Playboys a gente começou, acho que foi lá pelo meado de 2010 para 2011. Ah, massa demais. 2010. E aí quando tu começou no Bonho dos Playboys, já veio cá para São Paulo. Deixou o Nordeste lá? Não, a gente rodou muito lá na Bahia, Minas. A gente rodou muito no Nordeste, tocamos um pouco Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Tocamos um pouco Paraíba. A Bahia é muito grande, né? Para a gente dar conta de rodar na Bahia ali, não é fácil, não é? É muitas cidades, muitos lugares. E aí é que a gente veio rodando, Tocantins. Pará. Brasília, Pará eu não fui não, até hoje ainda a gente não fez show no estado do Pará. Caramba, velho. Não teve oportunidade de fazer show ainda lá, mas a gente é bem conhecido lá. Aí a gente veio, Tocantins, Brasília, já com o Bonho dos Playboys, Tocantins, Brasília, uns lugares de Goiás, aí Minas Gerais, que a gente rodou muito Minas Gerais. Minas abraça a galera da Bahia, né, velho? Vale do Mucuri, Vale de Quitionha, Norte de Minas, aí já veio para São Paulo, interior de São Paulo. E a gente ficou nessa região. Mas hoje mesmo, hoje mesmo o teu show se concentra mais aqui em São Paulo, né? Hoje a gente vai muito em São Paulo, interior de São Paulo. Depois da pandemia a gente veio para São Paulo, ficou mais em São Paulo, né? Após a pandemia a gente ficou mais em São Paulo, porque conseguia fazer um showzinho ainda. Na Bahia parou tudo, foi complicado. E aí Obrigado.